Amados irmãos, antes da pregação começar, verifique se você está inscrito aqui no canal. Se você não estiver inscrito, então clique nesse botão vermelho que está escrito, inscreva-se. Então você vai estar ajudando o nosso canal a crescer e a chegar a um milhão de fiéis. Amém? Outra vantagem de ser inscrito no canal é que eu tenho uma novidade para você. É. A minha igreja agora vai começar a aceitar dízimo em forma de sacas de arroz. Agora irmãozinho, você pode fazer a sua doação em forma de saco de arroz. É. De um quilo e de cinco quilos também. É. Vai depender da sua fé e da pressa de você receber esse milagre aí filhão. É. Agora se você quiser abençoar mesmo nossa igreja, você pode doar um saco de 15 quilos. Você vai fazer até inveja nos outros irmãozinho. Você nem precisa receber o milagre. O teu milagre é você poder mostrar que você é uma pessoa rica, que você tem muito arroz. Irmão, se eu sair do culto com mais de 15 quilos de arroz, já dá para eu comprar um carro. O arroz está tão caro que até lutador de sumô tá ficando mago. Semana passada eu fui no sushi e só comi sashimi. A estrela do churrasco hoje não é mais a picanha. É o espetinho de arroz. Rabastráfia. O arroz está tão caro, irmão, que quando eu realizo casamento as pessoas estão jogando caviar nos convidados. E o arroz doce da sobremesa? Acabou. Agora é feijão doce. E qual é o prato do dia a dia do brasileiro que não pode faltar? A canjiquinha com feijão. Tô sabendo que já tem até gente indo comprar arroz contrabandeado do Paraguai, irmão. Rabastrévia, monturrávia, subiando no mecanto. Vai falando, Jeová. Ostentação hoje em dia não é mais ir num restaurante e pedir aquele vinho caro acompanhado de lagosta e salmão. Não. Hoje ostentação é pedir um risoto. E os donos de restaurante pé sujo, que ao invés de limitar dois pedaços de carne por prato, agora estão limitando a duas colheradas de arroz. Colher de chá, é claro. Esses dias saindo do comer daquilo eu fui assaltado. E ao invés de levar o meu celular, o ladrão levou o grão de arroz que estava agarrado no meu dente. E os botequinhos, irmão, que colocavam arroz dentro do saleiro? Não para mais um saleiro cheio na mesa. Tem gente infartando de pressão alta só porque comeu os saleiros dos botequinhos. Irmão, não teve aquele pastor que fez o feijão ungido? É. Se ele tivesse feito o arroz ungido, ele tinha resolvido os problemas econômicos do Brasil. Pelo menos a crise da igreja dele parece que ele conseguiu resolver, né pai? Está por dentro desse assunto. Irmão, eu acho que esse negócio, esse preço desse arroz aí, é tudo uma conspiração para a gente fazer dieta low carb. Bem que me falaram que esse negócio de carboidrato fazia mal. Eu só não sabia que fazia mal é para o bolso. O arroz está tão caro que tem gente parcelando em 36 vezes para levar 5kg para casa. Tem mercadinho de bairro que vendia fiado e agora está pedindo até fiador para poder vender arroz. Minha mulher não está entendendo nada, ela me pede para comprar arroz e eu volto para casa com farofa. As pessoas lá em casa já estão tudo entalando de tanto que comem farofa. Decantar laba sub under hebea. Eu já vi gente perder todo o patrimônio porque deixou queimar uma panela de arroz. Antigamente eu ficava com pena de ver aqueles pobres que diziam que só tinha arroz para comer. Hoje eu vejo que eles eram tudo é trilhardário. Esses dias eu cheguei no banco e pedi para depositar 3kg de arroz no cofre. Eles me responderam dizendo que não tinha segurança o suficiente para garantir a permanência desse arroz lá. E eu só queria poder dar uma faculdade para minha filha. O arroz está tão caro que aquele pingente com o nome da pessoa escrito no grão de arroz está valendo mais do que colar de diamante. Estão falando que a Mega Sena acumulou. Agora quem ganhar vai poder escolher entre 30 saca de arroz ou uma ilha na Indonésia. Mas a minha desculpa para não comer arroz não é que ele está caro não irmão. É que eu estou com a taxa de triglicerídeos muito alta, aprende. Agora eu entendo porque falaram que a economia ia quebrar com esse negócio da pandemia. A minha nutricionista falou que se vier mais três pandemias dessa eu fico com um físico de top model. Eu sei que os preços estão tudo caro, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Se subir o preço da cevada eu pegarei em armas. Labraçuras matatukova. Ai de ti vermezim de jacó se tocar no preço do meu necta sagrado. Porque eu fico sem comer um mês, mas eu não fico três dias sem me hidratar adequadamente. Amém? Isso é comprovado cientificamente, o ser humano precisa se hidratar. Irmãos, eu acho que chegou a hora da gente dar adeus ao arroz na nossa vida. É. Deixa ele ir. Ele se foi. Ele foi para a China para nunca mais voltar. Faz o seguinte irmão, ao invés de comprar arroz, compre espaguete. É. E o que sobrar você usa para se tornar membro do meu canal e receber benefícios exclusivos. Ah, mas apóstolo Arnaldo eu não quero benefício nenhum, eu só quero ajudar. Nós temos uma opção para você também. Você que sabe que não pode faltar arroz na nossa igreja, está passando por muita dificuldade. Não posso comer nem arroz mais. Tem que ficar comendo picanha. Mas atenção, o arroz não está incluído nos benefícios, hein? Amém ou não amém? Um beijo no seu demanto. Ô pai, sabe o que eu quero comer agora, pai? Aquele arroz carreteiro que eu escondi lá no meu bunker. Hum, só de pensar me dá água na boca. Aqui tem uma boa passei. Há aí. Há aí.